Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu gostaria de começar perguntando para você se você tem mais de 25 anos. Caso a sua resposta seja sim, sinto muito em lhe dizer que você está ficando velho. Brincadeiras à parte, eu estou aqui para trazer uma grande novidade que surgiu aí nas redes. A eminente volta dele, a rede social mais desejada pela galera. Isso mesmo, o Orkut. Surgiu aí nas redes que o Orkut está de volta e eu gostaria de mostrar essa novidade para vocês, beleza? Então vem comigo nesse vídeo aí. Mas antes de mostrar a página inicial do Orkut, eu gostaria de apresentar essa rede social para você que é mais novo. O Orkut era associado aí a Google. Teve o seu início em 2004, especificamente aí em 24 de janeiro de 2004. E teve a sua extinção aí em 30 de setembro de 2014. Foram 10 anos aí de muita história, 10 anos de muita recordação boas aí para a galera que acessava o Orkut. Ele recebe esse nome aí em homenagem ao projetista-chefe, que tinha também o nome de Orkut, beleza? Tendo dito isso, agora eu posso mostrar para você como acessar a página inicial do Orkut. Vamos abrir aqui o nosso navegador e vamos pesquisar aí por Orkut. Você vai clicar aqui no primeiro endereço que aparecer, Orkut, entrar, e aqui você já nota uma diferença. O endereço aqui, a URL é orkut.br.com. Você já vai entender por que isso. Aqui já tem uma mensagem de seja bem-vindo e olá. Antes de entrar no Orkut, leia o texto abaixo. O Orkut não tem vínculo com o Google e não é o mesmo site que é o Orkut.com, que é a antiga rede social. Caso sua intenção seja acessar a antiga rede social filiada a Google, pedimos desculpas, mas não será possível. Infelizmente, o Orkut.com encerrou suas atividades em 2014, como já falamos. Então, essa daqui está sendo uma rede social que está sendo criada por pessoas admiradoras aí do Orkut. Estão tentando criar uma rede social semelhante aí ao Orkut, mas não é a rede social aí filiada a Google que se encerrou em 2014, beleza? Agora, eu posso vir aqui e clicar em... Eu declaro que ali entendi o texto acima. Quero acessar o orkut.br. Clicar aqui. E aqui está a página inicial aí do orkut.br. Agora, é só criar um cadastro e acessar a rede social. Se vocês desejaram, eu posso estar fazendo um novo vídeo, criando um cadastro, mostrando para vocês como que faz para criar esse cadastro, e já acessando aí a rede social propriamente dita, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, claro, deixa aquele like para dar uma favorecida no vídeo. Deixa teu comentário aí, o que você achou do pessoal que está tentando trazer de volta aí o Orkut, beleza? E também, se possível, deixa aí quais são as suas recordações, quais são os momentos bons que você viveu aí nessa rede social tão legal, beleza, galera? Eu deixo aqui meu forte abraço e até os próximos vídeos.